Olá pessoal, nós somos a Sofitin, empresa jurídica de computação da Universidade Federal de Sergipe e estamos lançando a campanha Sofitin Solidário. A campanha consiste inicialmente em arrecadar 200 quilos de alimentos que serão doados à instituição lá infantil Cristo Redentor. Porém, se a gente conseguir bater a meta, o dobro, a gente além de doar os 400 quilos, vamos doar um site incrível que possibilitará que a instituição possa tanto fazer novas campanhas como arrecadar alimentos, arrecadar dinheiro então esse site é de extrema importância para eles. Para você contribuir, basta você vir no anexo que fica ao Centro de Vivência, no Departamento de Computação e deixar seu alimento tanto na sede da Sofitin como na Secretaria do DECOMP. É muito importante que você participe, que você doe e mais informações sobre a campanha no nosso Instagram, arroba sofitin.agc e eu aguardo você lá.